Olá, meu nome é José Ney Silva Pereira e o trabalho que irei apresentar está intitulado em Boletim Informativo como Proposta de Educação Ambiental para Sensibilização sobre o Consumo de Recursos Hídricos. O consumo de água potável no mundo tem crescido de forma demasiada e as provadas causas estão compreendidas no crescimento populacional, na expansão industrial, nas mudanças climáticas e no aumento da demanda. Pesquisas recentes demonstraram que atualmente dois terços da população mundial vivem em áreas que sofrem de escassez hídrica durante pelo menos um mês por ano, o que implica que a população tem sofrido com um nível de escassez hídrica, em especial cerca de 50% que vive na China e na Índia. Compreender os fatores que afetam os recursos naturais torna-se imprescindível para uma conscientização sobre as causas e os meios de preservação desses recursos que a cada dia tornam-se escassos, ocasionando conflitos locais com proporções globais. O termo educação ambiental tornou-se motivo de interesse para diversos grupos sociais, mundiais e brasileiros a partir da década de 70, onde se passou a defender a necessidade da existência, a oportunidade de refletir sobre ela, de definir seus significados e objetivos e de organizar ações e programas para o seu desenvolvimento. O boletim informativo é um produto da dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação para o Ensino das Ciências Ambientais, no Polo UFES. Esse boletim possui como objetivos sensibilizar a população a consumir água de forma sustentável, evidenciar informações sobre a disponibilidade e consumo de água, Evidenciar o cenário mundial, nacional, estadual e local, sobre os diversos usos dos recursos hídricos e as consequências pela autorização desordenada. Apresentar o balanço patrimonial hídrico. Para a formulação e divulgação do boletim informativo, foram necessários alguns procedimentos específicos, como o CER. Coleta de dados, junto ao IBGE, para fins de conhecimento sobre o número de habitantes local. Coleta de dados, junto à Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, para fins de conhecimento sobre a mensuração do produto interno bruto. Coleta de dados, junto ao Sistema Nacional sobre Saneamento, para conhecer a quantidade de água retirada e consumida no município. Leitura em publicações de trabalhos científicos, que evidencia a reserva de água na localidade. Esse boletim informativo utilizou-se como estudo de caso no município de Alagoas, situado no interior do estado da Bahia. Esse boletim é dividido em duas páginas, onde a primeira apresenta o cenário mundial, o cenário nacional, o cenário estadual, que no caso aqui é o cenário baiano. Dados sobre informações de disponibilidade de reserva, de consumo de água e população do município de Alagoas, entre o período de 2004 a 2017. Dicas para a economia de água, apresenta também sete dicas, e como você economizar água para que possa se tornar sustentável. Na segunda página, apresenta o balanço patrimonial hídrico. O balanço patrimonial hídrico é uma metodologia voltada para a contabilidade ambiental, onde é apresentado o ativo, o passivo e o patrimônio hídrico ambiental. Onde o ativo representa, em valores monetários, a quantidade que cada habitante pode consumir para o seu sustento. O passivo consiste na obrigação pelo uso desses recursos, e o patrimônio líquido é o saldo residual da diferença entre o ativo e o passivo. Podemos observar que no ano de 2050, houve uma projeção informando que nesse período haverá um saldo negativo. Isso significa que esse consumo, se utilizando de forma exagerada atualmente, nessa projeção para 2050, pode ocorrer a falta desse recurso para sustento da população. Encerro aqui a minha fala, e aqui estão apresenta as referências. Muito obrigado. Obrigado.